Fala galera, rapaziada, tudo bem com vocês do Contra aqui em mais um vídeo, né, no canal Gameologos, né, galera? E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, já deixa aquele like que nos ajuda bastante e também comenta aí no vídeo, né, galera? Pra você que chegou aí hoje, a gente é um canal aí retro gamer voltado totalmente para a cultura geek e retro, né? Então não perde essa oportunidade não, já faz a tua inscrição aí, já assiste esse vídeo até o final que hoje a gente tá com umas aquisições bem bacanas. Aquisições não, né, galera? Na verdade são brindes aí da nossa parceira, a Annalim Store. Loja que é parceira do canal aí, já tem, já vai fazer, já vai quase pra dois anos. É uma loja que trabalha com jogos prensados, né, de Playstation 1, de Dreamcast, tem de outras plataformas também, trabalha com jogos usados, com outros acessórios gamers aí, né? Enfim, vou deixar o Instagram dela aí pra vocês aí no primeiro comentário fixado também no vídeo. Vale a pena você ir conversar com a Ana, que com certeza a Ana tem aquele jogo que você quer e que você precisa ir pra sua coleção, né, galera? E economizar é o foco, porque afinal de contas os jogos estão bem puxados, então às vezes vale a pena aí comprar um prensadinho de qualidade, né? Eu vou aqui fazer esse unboxing pra vocês verem o que será que a Ana mandou pra gente, né? Nem eu sei, mas vamos ver, ó, vamos descobrir com vocês. O legal da Ana é isso, ó, os jogos vêm muito bem embaladinhos, ó, tá vendo? Vêm tudo no plástico bolha, então os seus jogos vão chegar inteiros. E o primeiro jogo é esse aqui, né, o Darkstalkers 3, um jogo aí da Capcom, né, um jogo aí muito legal, muito show de bola, é um joguinho que se você for ver aí mercado livre, outras coisas da versão original, você vai pagar uma grana preta aí, né, você vai ralar muito pra conseguir um bom preço. Tem a opção aí do prensadinho, que é um jogo aí legal, não vai comprometer o leitor do seu console e você vai conseguir jogar de boa. O jogo veio, ó, lacrado, lacrado, bem lacradinho, né, galera? Olha que maravilha. E esse aqui é o jogo, né, galera, ó, olha só. Vem um jogo aí muito bem trabalhado, vem a logo aqui da Ana Lime Só. Pra ninguém dar uma de malandro e vender como original, né? Vem aqui o manual e o CD, ó, é mídia prata, não é jogo gravado em computador, não. É mídia prata, é prensado, é feito com processo industrial, ou seja, tem qualidade no produto. Ó, o manualzinho, ó a qualidade da diagramação do material, ó, aquele manual bonito. É em preto e branco porque os manuais de Playstation 1, eles eram em preto e branco, pra sua maioria. Ó, tem aquela propagandazinha aqui no final do manual e a capa, né? Tudo, ó, dá pra ver que a arte toda vetorizada é produto de qualidade. O outro jogo aqui é o Zanac, né, galera? Shooting Up aí, muito bom, do Playstation 1, né? Ó, dá pra ver que fizeram aqui inspirado na versão japonesa, tem spin card, vem tudo que tem direito, né, galera? Vamos abrir aqui pra vocês verem o spin card, é isso aqui, né, galera? Capa do jogo, ó, ó, que arte bonita. Contra a capa, olha o discão com a arte por dentro, ó, sempre lembrando que vem com a logo da Anandine Store, pra não passar aí como o jogo original, não dá pra ver por causa do reflexo, mas tá aqui, galera. Ó, é um manualzinho parrudo, hein, gente? Olha o manual, que bonito, olha as artes. Ó, coisa linda, hein? Olha só, gente. Então, dá pra ver que tem qualidade aqui também, né? O outro joguinho que veio, né, esse joguinho de Nintendo 64 aqui, BioFreaks, veio na caixinha de locadora, cartuchinha original, a label traseira tá meio zoada, mas isso aqui a gente arruma, né, galera? Então, junto com esses jogos aí, vieram também ver esse jogo aqui também de Nintendo 64, né? Além disso, né, galera, a Ana sempre manda um brindezinho, né, aqui um imã de geladeira aí, com o telefone, com os contatos aí da Anandine Store, e mais uma vez aí, pra divulgar a nossa parceira, né? Tá aí, ó. Então, por hoje foi isso, né, galera? E aí, você gostou dos itens da Anandine Store? Você gosta de jogos prensados? Você prefere comprar sempre original? Ou você faz aquela mescla na coleção? Eu faço mescla na coleção, dependendo do título aí, eu pego o prensadinho mesmo de qualidade, pra mim tá tudo certo. Deixa aí nos comentários que eu quero saber, né, galera? E aproveita e passa lá na loja da Anandine Store, mesmo que seja sem compromisso, tem o site, tem o Instagram, tem o WhatsApp dela aí também, passa que vale a pena, né, galera? Tem um grupo aí de jogos prensados aí, que o pessoal faz aquele financiamento coletivo, fazem votação pra qual jogo que irá sair. Então, nesse grupo, você sempre vai estar por dentro das novidades. Eu faço parte desse grupo também. É uma forma aí que a gente sempre usa pra poder chegar naquele título tão almejado pra nossa coleção. Então é isso, né, galera? Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Se gostou, não esqueça de deixar um gostei. Então é isso, somos mais do que gamers, somos gameólogos. Até o próximo vídeo, falou, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho